Olá, meus amores! Muito bem-vindos aqui ao Mania de Cozinhar. Como é que vocês estão? Olha, a gente vai fazer aí um estrogonofe, só que a gente vai dar um toquezinho aí que é uma receita que a gente faz aqui em casa há muitos anos e a gente vai fazer também de um modo aí bem diferente que a gente vai fazer na panela de pressão elétrica. Mas quem não tiver a panela elétrica também pode fazer numa convencional. E fica pronto, gente. Em 10 minutinhos você já tem um estrogonofe super delicioso aí na casa de vocês. Mas já deixem like aqui, se inscrevam e ao final vocês compartilham. Então vamos lá fazer essa receita? Vamos começar aqui com os ingredientes desse estrogonofe. E aqui, ó, a gente vai utilizar aqui... Sabe aqueles sachês de comida de delivery? Aqui em casa a gente aproveita tudo. Então, ó, temos dois sachês de molho shoyu e um sachê de mostarda. Um sachê de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite, uma latinha de milho, uma colher de sopa de ketchup e coloquem bem caprichada, três dentes de alho e caldo de galinha e aproximadamente 500 gramas de frango. Vocês podem cortar em tirinhas ou em cubinhos, fica da preferência de vocês. Pessoal, eu vou fazer aqui na panela de pressão elétrica, mas se vocês não tiverem, vocês podem fazer na panela convencional. E vamos começar já adicionando um fio de azeite bem caprichado e o alho todo picadinho. Se quiserem refogar com cebola também, vocês podem. Aí fica realmente a escolha, né, o gosto de vocês. Aí é só a gente adicionar aqui o nosso frango, o molho de tomate, o ketchup, e aí em seguida a gente já coloca o molho shoyu, a mostarda e o caldo de galinha. É praticamente adicionar quase todos os ingredientes, pessoal, tirando o creme de leite que é só o final. E pra essa quantidade de estrogonofe, são 10 minutinhos na pressão. Já passou aqui o tempo, e vamos ver agora como que ficou então a cara desse estrogonofe. E olha isso, meus amores, que bonito que tá. Então ele já tá aqui prontinho. Viram, gente? Em 10 minutos vocês colocam tudo na panela e já fica assim perfeito, prontinho aí quase pra gente tá experimentando. Mas o caldo aqui ainda tá um pouquinho líquido, então a gente vai colocar o nosso creme de leite pra dar uma encorpada. E se vocês acharem que o molho ainda tá muito fino, aí vocês podem deixar a panela aí mais um pouquinho, uns 3 a 5 minutinhos fervendo, que aí o molho vai encorpar um pouco mais. Eu vou fazer isso aqui com o meu e daqui a pouquinho eu mostro então o resultado que ficou aqui desse estrogonofe, pessoal. Mas já deixem muito like aí pra tá ajudando o vídeo. Depois de ter deixado então, mas aí uns 3 a 5 minutinhos só pra engrossar e olha como é que ele já fica com outra aparência. O milho é opcional, tá, pessoal? Mas aqui em casa a gente sempre comeu estrogonofe assim com milho. Dá uma crocância, fica bem bacana também. Se vocês quiserem experimentar, quem nunca comeu aí, vocês podem colocar que fica bem legal também. E olha isso, que bonito, pessoal. E o cheiro, nossa, tá maravilhoso. E como eu falei, se vocês não tiverem essa panela de pressão na casa de vocês, vocês façam a mesma coisa aqui que eu fiz, o passo a passo, numa panela convencional, que também vai dar muito certo. Tá aí, meus amores, chegamos ao final. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. É realmente aí um estrogonofe bem clássicozão, bem básico também, super prático de estar fazendo. E como eu falei pra vocês, quem não tiver a panela elétrica, faz, né, convencional, que também dá muito certo. Se vocês não quiserem fazer de frango, quiserem fazer com carne também, enfim, vocês também podem estar utilizando a panela. E o tempo pra que vocês fazerem, né, o cozimento, numa carne que não seja também tão dura, né, vai ser o mesmo. 10 minutinhos, né, vai estar pronto. Então, por favor, te deixem muito like se vocês gostaram aqui dessa receita, desse vídeo. Um beijo e até uma próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti